Em Hunter x Hunter, se você pertence a uma categoria e nem pode utilizar 100% desse potencial diminuindo quando tenta explorar outras categorias, como vimos ali com o Castro em sua luta contra Rissoka mas e quando surgem anomalias? Hunters capazes de fazer parecer que as leis do uso da aura são ignoradas como Jim Freaks que usou 4 tipos de neném que parecem estar em 100% de qualquer categoria confesso que é um absurdo completo, mas que nos dá uma dica do seu tipo de neném principal então pergunto, quer saber por que Jim Freaks é tão poderoso, como ele copia habilidades e qual sua categoria neném? Então se liga, vou falar nisso agora Fala galera, é o Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem, Hunter x Hunter está voltando hein galera, está chegando vamos relembrar um pouquinho sobre Jim Freaks, seus poderes, seu potencial, qual é sua categoria neném? onde ele pode se encaixar, como ele consegue copiar habilidades, ele pode usar realmente 5% de todos os tipos de aura bom, assiste até o fim, está muito legal esse vídeo se você é novo no canal, aproveita para se inscrever se já é inscritão aí do mundo dos caçadores, dispara o like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês, tudo sobre o potencial de Jim Freaks Então vamos lá galera, Jim Freaks é uma espécie de anomalia no mundo dos caçadores desde aquela fita indestrutível que Gon recebeu dele até a sua posição dentro da associação Hunter ou os elogios de Netero colocando ele como um dos 5 maiores usuários de neném do mundo falam por seu domínio no uso da aura o primeiro exemplo que temos desse domínio absurdo nos contando mais do seu poder é quando ele é visto jogando o Pip Play que é um jogo no qual uma pessoa move a sua aura em torno da sua mão para fazer truques o autoproclamado mestre desse jogo ficou pasmo com a capacidade de Jim porque ele criou várias bolhas de aura alterando suas formas, tamanhos, direção e velocidade tudo isso individualmente e como o próprio Jim admitiu no entanto, esse jogo não tem nada a ver com as habilidades reais de alguém não sendo diferente de girar uma caneta no dedo uma vez que a criação de formas com aura é considerada uma transmutação Jim Freaks que superou um mestre nesse jogo é muito habilidoso nesse campo nos dando a primeira dica de onde o seu nen original pode estar embora ainda não se saiba em qual categoria nen ele pode se enquadrar ele também mostrou extrema destreza tanto em emissão e manipulação quando colocou sua aura em uma fita com a ordem de auto-exclusão após a reprodução o comando ativou perfeitamente depois de 10 anos e a aura foi forte o suficiente para bloquear o soco de Kirua indicando que ele também possui habilidades consideráveis em aprimoramento um verdadeiro testemunho das habilidades de Jim Freaks em nen foi dado quando ele foi atacado por soldados e nesta ocasião ele copiou o soco remoto do Leório com perfeição e na primeira tentativa mais tarde ele explicou que geralmente pode imitar as habilidades de outras pessoas desde que ele tenha sido atingido por elas mas elaborou que é apenas um talento natural e não uma habilidade de nen então o que aprendemos sobre Jim? que ele tem um domínio absurdo em todas as categorias lembrando que no gráfico nem galera aprendemos que se você é um aprimorador como o Gon usando de exemplo pode usar habilidades dessa casa 100% nas casas ao lado emissão e transmutação ele pode usar 80% da potência e nas próximas 60% cada casa diminui 20% um exemplo interessante Kirua transmutador só conseguiria usar manipulação com 40% da potência Kurapika quando entra no modo especialista pode usar todas as categorias em seus picos máximos mas mantendo a diminuição padrão ou seja, ele não tem 100% de tudo mas ele tem 100% de uso do que a categoria permite pra ele essa divisão de neném é bem explicada na luta de Rissoka e Castro Castro era forte, um aprimorador de primeira linha mas errou quando focou em treinar suas habilidades em uma categoria nem que não é compatível como conjuração e manipulação as casas mais distantes e fracas do seu potencial e por que estou dizendo tudo isso? porque Jim Freaks parece ser proeficiente em todos os usos de neném com todo o potencial deles isto sem ser um especialista e claro, não sabemos se ele pode realmente ser um especialista ter sangue do continente escuro mas eu posso dar um exemplo de quem também é parecido com ele Isaac Netero que fez seu Bodhisattva misturando aprimoramento, emissão e manipulação todos os ataques com a eficácia de um mestre no uso de neném e não chegando nem perto da falha que vemos com Castro um fato curioso que mostra que Jim é um monstro desde garoto e muito prodígio muito mais do que o Gon até surge no mangá de origem do Rissoka que se você não conhece, eu fiz um vídeo disso eu deixo aqui no card pra você conhecer a origem do Rissoka mas nessa história galera, conhecemos Moritone o diretor de uma companhia de circo itinerante que um dia tentou se tornar um hunter mas que no exame presenciou um verdadeiro monstro no uso do neném que fez ele desacreditar do seu sonho e apesar de não ser confirmado é quase certeza que esse monstro era Jim Freaks porque além de vermos a sua silhueta Moritone quando luta contra Rissoka que tenta replicar algumas de suas habilidades diz que é impossível copiar outros poderes nem só que ele acaba tendo um sentimento de ruína que sentiu durante o exame caçador ou seja, Jim Freaks claramente tem uma afinidade por copiar habilidades nem pelas quais ele foi atingido uma vez o que foi mostrado quando ele copiou a habilidade dele óleo depois de ser atingido por ela então é quase certo que Moritone usou sua habilidade contra Jim Freaks no exame dos hunters então Jim instantaneamente descobriu como funcionava e usou contra Moritone ou seja, desde garoto Jim Freaks é um gênio no uso do neném Gol e mesmo Kiru que também são dois prodígios não chegam nem perto disso hein mas então qual categoria nem de Jim? eu acho que assegura assim que o Jim pode ser um aprimorador sabemos que o Gon é um aprimorador e vimos que os tipos de nem são hereditários já que todas as crianças Zoldig herdaram os tipos transmutador ou manipulador dos seus pais pra quem não sabia nos Zoldigs quem tem cabelos prateados é transmutador quem tem cabelos pretos é manipulador mostrando que sim o nem é hereditário há também o fato de que Jim Freaks mostrou por eficiência e ser capaz de utilizar emissão as três habilidades nem separadas que vimos ele usar eram todas do tipo emissão também o vimos usar transmutação com bastante eficiência superando completamente Yuzaman naquele jogo de Pipi Play no qual o Yuzaman afirmou ser um mestre e qual a sacada aqui galera? pegamos esse fato que ele pode copiar habilidades nem de aprender qualquer movimento de ataque que ele receba só que movimentos de ataque são principalmente colocado em três categorias emissores, aprimoradores e transmutadores um aprimorador teria mais facilidade pra aprender ataques de um emissor e transmutador já que o aprimorador tem 100% de domínio em sua casa e 80% de domínio em todos os ataques de emissor e transmutador se pegarmos o teste de personalidade de Enem do Hissoka as coisas ficam complicadas porque o Jim é uma coach de retalhos ele pode ser encaixado em qualquer personalidade de qualquer categoria Enem até mesmo como um especialista mas sem dúvidas se aproxima bastante de um emissor e aprimorador os aprimoradores são determinados e simples a maioria nunca mente e não esconde nada e é muito direto em suas ações e em seus pensamentos suas palavras e ações são frequentemente dominadas por seus sentimentos eles geralmente são muito egoístas e focados nos seus objetivos isto reflete no seu Enem porque os aprimoradores geralmente dependem de técnicas de Hatsu simples e descomplicadas já os emissores são impacientes não são detalhistas e reagem rapidamente de maneira bem volátil muitos deles são temperamentais e de sangue quente eles se assemelham bastante aos aprimoradores na construção da sua impulsividade mas a diferença com eles é que eles tendem a se acalmar e esquecer mais facilmente devido a natureza da emissão muitas dessas técnicas de Hatsu criadas por emissores são principalmente de longo alcance Jim é sem dúvidas um usuário de Enem muito poderoso e sua habilidade Enem deve ser como ele imprevisível, inteligente e muito extensa quanto ao seu Hatsu Togashi gosta de golpes simples para os seus protagonistas basta ver o Yusuke Uramesh, Dayu e o Hakusho que dispara energia da ponta do seu dedo e Gon que se inspirou no Ja Ken Po como o Jim já foi colocado no nível absurdo de domínio da sua aura é mais provável que o seu Hatsu seja algo que misture as categorias assim como o Netero misturando aprimoramento, emissão, transmutação e mesmo manipulação com certeza Jim é muito talentoso no uso da aura então ele pode fazer qualquer coisa acontecer o fato de replicar habilidades mais simples revela que ele é como alguém que enxerga a matrix do uso do Nen chegando ao ponto de copiar Hatsus a sua maneira no fim o potencial de Jim é tão grande quanto os mistérios que o envolvem quase não tem limites então é isso meus amigos eu acho realmente que o Jim ele tem toda essa simplicidade de conseguir entender como funciona a aura em sua totalidade podendo utilizar 100% do que a sua escala de Nen permite ele pode ser um especialista pode ter um sangue do continente escuro correndo em suas veias ele pode mas tudo que ele mostrou agora parece bem básico ele fez emissão basicamente nos seus golpes e essa coisa dele conseguir copiar habilidades não é uma habilidade nem em si é apenas ele sendo um prodígio e entendendo todo o funcionamento de uma aura porque lembre-se que o Hatsu ele é a expressão pessoal de uma pessoa Hatsu é a habilidade especial ele é a expressão pessoal de uma pessoa se tornando um golpe e o Jim consegue replicar isso é quase como se ele entendesse como funciona uma impressão digital apenas uma vez gravando isso e replicando também muito legal né Jim é realmente um prodígio espero ver mais dos seus poderes pergunto a você qual categoria nem Jim Freaks pode ser colocada é um aprimorador por conta dessa coisa do Gol ter herdado esse poder ou ele pode se encaixar em qualquer uma das outras é um emissor? vai ser como Yusuke Uramesh? seria bem legal também deixe seus comentários aqui quero saber o que você pensa se gostou desse vídeo deixa um like até a próxima valeu por assistir fui um Legenda Adriana Zanotto